salve galera bem vindos ao canal tio joi e hoje com uma dica de aplicativo que vai escrever o que você fala tá eu estou falando do speak notes que é um app muito fácil de usar dica rápida para vocês tá então vou ser bem breve esse aplicativo assim como tantos outros você vai falar ele vai escrever por você porém uma qualidade incrível tá até superior a escrita do próprio windows 10 porque é possível sim no windows 10 você escrever a falar e ele escrever que você fala aqui nesse app ele tem uma qualidade ainda maior aqui a gente tem a versão também para celular viu então pode carregar esse app junto com você no celular ou usar a versão web que eu vou deixar aqui na descrição essa versão web é a versão em português tá tem outras versões também português brasil perfeita então vamos ao teste a partir deste momento vírgula tudo o que eu falar este site vai escrever neste documento ponto nova linha e desta forma e eu tenho uma grande vantagem e quando o assunto é velocidade vírgula e pois dificilmente eu conseguiria acompanhar esta velocidade de digitação sem cometer erros os autográficos e ortográficos ponto nova linha e se você curtiu esta dica deixe o seu like neste vídeo vírgula e confira a sua inscrição e ative o sininho ponto então vocês notaram que eu clicando aqui no microfonezinho ó tudo que eu falo ele começa a escrever tá se eu cliquei uma vez o que eu falo ele escreve cliquei de novo ele para de escrever o que eu tô falando tá muito simples mesmo eu tenho que ter tem que ter aqui um microfone no seu computador tá muito barbado agora que eu posso fazer isso aqui eu posso copiar esse texto dessa forma ó copiar eu posso copiar ele para outra outro documento né eu vou pegar aqui ó ó ó essas duas folhinhas aqui embaixo ó copy to clipboard que é o mesmo que copiar para a transferência colei aqui ó viu então copiei para cá eu poderia ter copiado por um corpo de um e-mail por exemplo ou até posso enviar por e-mail também aqui do lado ó tem alguns recursos até as versões ó até as versões ó de outros países também a nossa essa aqui português então temos recursos como por exemplo eu posso criar um novo arquivo eu posso abrir arquivos antigos ó eu tenho dois aqui já posso também apagar eles aqui clicando na lixeira eu posso mandar por e-mail aqui ó cliquei aqui já abre a opção de enviar por e-mail o app do seu computador eu posso mandar para o andrise posso mandar salvar como arquivo de texto txt posso salvar como documento do word isso mesmo você pode escrever aqui livremente aí depois salvar como documento do word e é possível depois lá no google editar esse documento também olha que interessante né bem legal mesmo e aqui tem também a opção para imprimir pode imprimir e tem o zoom também se aumentar a fonte ó já que a fonte está pequena implementar a fonte também até porque isso aqui vai ficar é um texto cru né então da mente na fonte também bem legal tá essa foi a dica de hoje uma dica bem bem simples porém muito eficiente tá para o seu dia a dia acesse use isso aqui a mão na roda e poder testar aqui ó alguns recursos né claro que algumas opções ele coloca automaticamente por exemplo por exemplo se eu disser aqui ó se eu falar assim vende ser pode a colocou o hífen né então tem que mandar colocar hífen ó agora um carro muito bom abre parêntese mentira fecha parêntese isso aí galera é isso aí obrigado aí até uma próxima falou bom o o o o o Legenda Adriana Zanotto